Alguém me disse Você nem pensava em mim Você esqueceu as nossas juras de amor Que eu era só de você Que você era só de mim Não foi à toa que eu fui te procurar Acabei por te encontrar Nos braços de um novo amor Ai amor, dessa vez foi demais pra mim Nunca mais vou esquecer o que aconteceu É bem verdade que o ditado diz assim De hoje menos se espera É que pode acontecer É bem verdade que o ditado diz assim De hoje menos se espera É que pode acontecer Daqui, daqui, banda Alguém me disse que você não era flor de cheira Não podia acreditar Eu confiado em você Meus olhos viram o que não podiam ver Alguém beijando você Você nem pensava em mim Você esqueceu as nossas juras de amor Que eu era só de você Que você era só de mim Não foi à toa que eu fui te procurar Acabei por te encontrar Nos braços de um novo amor Ai amor, dessa vez foi demais pra mim Nunca mais vou esquecer o que aconteceu É bem verdade que o ditado diz assim De hoje menos se espera É que pode acontecer É que pode acontecer É que pode acontecer Ai amor, dessa vez foi demais pra mim Nunca mais vou esquecer o que aconteceu É bem verdade que o ditado diz assim De hoje menos se espera É que pode acontecer É bem verdade que o ditado diz assim De hoje menos se espera É que pode acontecer É bem verdade que o ditado diz assim É bem verdade que o ditado diz assim De hoje menos se espera